Oi gente, eu tô aqui na Ponto Chique Calçados, tá bom? A minha amiga Debinha teve que dar uma saídinha e o vídeo por hoje, quem vai comandar sou eu. Então, vocês chamam ela no WhatsApp, se inscreve aí no canal se tu ainda não é inscrito, tá bom? Ele fica aqui na Rangel Pestana, aqui no Braz, ao lado do Lojão do Braz. Então, se tu ainda não é inscrito, se inscreva aqui nesse vídeo. Vou mostrar pra vocês todos os modelos de chinelos e rasteirinhas que tem aqui na Ponto Chique Calçados pra vocês, tá bom? Lembrando que eles fazem entrega por ônibus e correio. Entra em contato com a Debinha, como eu já falei, pra vocês estarem conferindo quantidade de peças e conferindo os valores, tá bom? Bora lá conferir todos os modelos maravilhosos que vocês vão se apaixonar agora. Vou mostrar pra vocês esses modelos de rasteirinhas, todos que estão expostos até lá, pra vocês estarem conferindo modelos maravilhosos, tá bom? Então, tu já fica aqui comigo, tu não pule esse vídeo por nada, que aqui vocês vão conferir só fofuras. Olha que lindo esse modelo aqui de rasteirinha, bem maravilhosa, gente do céu. Lembrando que o preço do varejo é um preço e preço de atacado é outro. Então, vocês entram em contato com a Debinha, fala que veio aqui do canal, que além de você comprar barato no atacado, você falando que veio aqui do canal, você ainda tem aquele desconto, né, meus amores? Então, vocês entram em contato direto com a Debinha pra estarem conferindo modelos também disponíveis que não estão aqui expostos, que chegou, tá bom? Esse modelo aqui é bem chique, né, olha. Olha, que lindo, a qualidade desse chinelo, gente, só você vendo pessoalmente pra você crer, porque é bem lindo, bem maravilhoso, tem todas as opções. Desses modelinhos aqui, vou mostrar todas pra vocês que tem de pedraria, tá bom? Mostrar as rasteiras maravilhosas pra vocês aqui da Ponto Chique. Também tem esses modelos maravilhosos que tá super em alta e esse aqui, ó, que é uma febre e também vai estourar no calor, no verão, também no final do ano, né, se você for pra uma praia. Esse modelinho aqui de rasteirinha, miga, é babado. Então, aqui na Ponto Chique, tu vem, que tu encontra todos os modelos. Vou mostrar o paredão desses aqui que tem, que vocês vão se apaixonar na diversidade de cores, modelos e tamanho que tem aqui na Ponto Chique, tá? Olha essa que linda. Gente, uma rasteira dessa, pra você vender aí, vocês vão chocar com tantas vendas que vocês vão fazer. Porque aqui é um fornecedor ótimo, peça de ótima qualidade. E lembrando, no varejo é um preço e no atacado é outro. Também tem esses tamanco aqui, olha que lindo. Maravilhosos. Olha, vou mostrar pra vocês mais com calma, pra vocês verem todos os modelos. Gente, olha a branca daquele modelo que eu mostrei pra vocês, que linda. Olha, esses modelos aqui, tá simplesmente maravilhoso. E vocês vão arrasar aí com as rasteiras de vocês. De onde essas rasteiras, amiga? Da Ponto Chique. Corre você também, vem aqui pra Ponto Chique e comprar o melhor calçado e as melhores rasteirinhas. Que é tendência e os modelos diferenciados, que só aqui na Ponto Chique você vai encontrar, tá bom? Você pode revender, lembrando que você tem até três meses se você revender, pra tá trocando. Se caso você não vender, você também pode tá trocando peças que você não vendeu, tá bom? Então tu corre que aqui na Ponto Chique tu tem certeza que se tu não vender, tu consegue trocar tuas peças por modelos novos. Então, olha só, além de você tá comprando mais barato, você ainda pode tá trocando seu produto. Se não vendeu, não vai ficar encalhado não, amiga. Corre na Ponto Chique, troca esses calçados que tu vai vender outros modelos, tá bom? Olha. E a loja é grande, gente. Aqui, ó, tudo isso aqui só rasteiras pra vocês. Tem vários modelos diferenciados ali também. Tô dando um rodadinho aqui pra vocês verem o tamanho. Ali dentro também tem várias opções. Lá embaixo também tem mais modelos pra vocês. Bora conferir agora esses modelinhos aqui. Também que tá super em alta. Modelos maravilhosos. Olha que lindo. A Deben é demais. É tendência. Corre lá no Instagram também, tá? Esses daqui do chão, ó, todos aqui. Já são pedidos que estão separados. Só falta as meninas embalarem pra vocês, tá bom? Olha. A preta desse modelo aqui, gente. Tem cada uma maravilhosa. Também tem essas neons maravilhosas que tá super em alta, voltando com tudo. Então, tu corre e já também fica na moda. Tem esses modelinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha que fofura, meus amores. Então, se tu ainda não se inscreveu aqui no canal, tu se inscreva pra tu não perder nada e ficar por dentro de todas as novidades que tem aqui na Ponto Chique, tá bom? Esse modelinho aqui, ó, super em alta. Aqui também tem sapatilhas, olha. Uma mais linda do que a outra, gente. Esse sapatinho aqui, vocês não têm ideia como que eles são lindos. Olha, chiquermo, né, gente? Chiquermo. Nossa amiga Devinha é chique. Então, ela só traz pras clientes delas, pra vocês, o que é bom. E se ela é chique, vocês também é chique. Porque aqui é ponto chique calçados, meus amores. Tchau.